para o apuramento do Mundial do próximo ano de 2019. Portanto, é esse o objetivo, é essa a expectativa. Este público que está aqui no pavilhão e que preenche aqui as bancadas do pavilhão Mário Mechia não espera outra coisa que não seja a vitória da Seleção Nacional e a vitória, como eu dizia, por mais de 3 pontos. Exatamente, a vitória por mais de 3 pontos é uma prioridade da Seleção Nacional. Neste momento os jogadores estão no aquecimento, falta pouco mais de 1 minuto para o início da partida. Portugal ainda não sabemos o alinhamento das equipas. À partida, caso a Bielorrússia continue com o mesmo 5, vai alinhar com o base Kudrao Tsao. Vital Iliutic, o número 10, o jogador mais perigoso desta Seleção. Artyom Parakalski, o posto desta equipa, muito poderoso. Miquita Mescarau. Os nomes dos jogadores são complicados de pronunciar. Não são os nomes mais fáceis de pronunciar, não é? Exatamente. Mas parece que não há surpresas. Não há surpresas no 5. Falavas de um dos destaques individuais na Seleção Bielorrússia. Bielorrússia é o posto. O Parakalski foi um dos jogadores que mais desequilibrou no jogo em Minsk. A Bielorrússia entrou com a lição bem estudada nesse jogo. E desde o início do jogo, carregou no jogo interior. Os nossos jogadores interiores sentiram dificuldades em defender o posto Bielorrússio. O gigante Bielorrússio. Tem 2 metros e 10. E foi ele um dos jogadores que mais desequilibrou nesse jogo. Nesse jogo em que a Seleção Bielorrússia conseguiu ganhar vantagem no primeiro período. A nossa Seleção entrou bem. Fez uns bons primeiros minutos. Mas depois a Seleção Bielorrússia com esse jogo interior, com essa superioridade no jogo interior, conseguiu ganhar vantagem. A Seleção Nacional conseguiu depois uma grande recuperação. Chegámos a empatar o jogo. No quarto período, a pouco mais de um minuto, conseguimos empatar a 72. Mas depois... Foi um jogo até à última. O jogo foi até à última posse de bola. Faltam algum esclarecimento na nossa última posse de bola. E uma pontinha de sorte. Mas esta é uma Seleção Bielorrússia que está ao alcance da nossa Seleção. Nós mostramos em Minsk que conseguimos, que podemos vencer esta Seleção. Portanto, vamos ver o que este jogo hoje nos reserva. E o jogo já começou com bola para Portugal. Portugal que começa com José Barbosa, José Silva, Fábio Lima, Arnet Alme e Miguel Queiroz. Um cinco mais baixo, que o cinco Bielorrússia, mas também muito viva para a Kauski, um jogador gigante. E agora a entrada do José Silva para o sexto. Bom ressalto, Miguel Queiroz. Ressalto ofensivo. O Miguel Queiroz que regressa ao cinco inicial. No último jogo foi o Stefan Dukic que entrou no cinco. O Mário Gomes fez essa alteração. Hoje voltou ao cinco que começou os dois primeiros jogos. Arnet Alman, ação individual e cai. Grande lançamento, André Thalman. Arnet a começar muito bem o jogo. Agora o José Barbosa vai exercer grande pressão. Sobre o segundo Boaz a Bielorrússia. Cuidado só com a bola. Ele que é um veterano desta equipa. E é campeão bielorrússia em título, com o Grau de Sá. Isto foi uma coisa que Portugal também fez no jogo em Minas. Começou a defender com agressividade, a pressionar os bases, a tentar dificultar as linhas de passos para o interior. E hoje parece que esse é também o plano. Sem dúvida. Tem que ser um jogo de grande pressão. Para provocar o erro no adversário. E os 24 segundos esgotados. Portugal conseguiu parar o ataque da Bielorrússia. E agora a Bielorrússia com uma pressão campo inteiro. A Bielorrússia que também precisa da vitória para passar à próxima fase. Fábio Lima com a bola. A Bielorrússia que tem essa almofada de 3 pontos. Portanto, poderá perder este jogo, se for por menos de 3 pontos. Muito bem jogado. Muito bem jogado. Por Arnerta descobriu Miguel Queiroz. Não entrou sozinho. Mas dizias, Márcio. Dizia que tem essa almofada dos 3 pontos. Se perder por menos de 3, consegue o apuramento. Mas é uma almofada curta. Sim, 3 pontos é uma posse de bola. Exatamente. Uma posse de bola com 40 minutos para se jogar. É muito pouco. E agora José Silva fazer falta. Sobre o Paracalce. A jogadora é complicado defender. Foi uma constante no jogo em Minsk. Durante todo o primeiro período, a seleção bielorrussa constantemente, ataque sim, ataque sim, tentava sempre colocar a bola no seu posto. De facto, Paracalce, com a sua altura, consegue fazer moça. E a nossa seleção, como tem menos centímetros, tem que aproveitar. E agora uma boa ação individual, o número 8 da Bielorrússia. Portugal sai rápido para o ataque. Reposição de bola para José Barbosa. Fábio Lima vai receber, não. Miguel Queiroz. E falta ofensiva da Arnett. A equipa de arbitragem é considerar que a Arnett exagerou no bloqueio. Foi pena a falta ofensiva, porque era uma boa movimentação. Sim, sim, era uma jogada muito bem desenhada. Muito bem executada por parte da nossa seleção. E Portugal está a procurar variar no ataque, a procurar movimentar a bola, a mudar a bola de lado. O que é algo que Portugal terá que fazer contra uma seleção que é mais forte fisicamente. Portugal terá que trabalhar bastante no ataque. E agora Paracalce, finalizado, baixo de ser. É muito difícil para Miguel Queiroz conseguir defender o gigante bielorrusso. Sim, aqui o melhor plano será a prevenção. Tentar evitar que a bola chegue àquele jogador. Se o jogador consegue receber a bola numa posição vantajosa, se consegue receber a bola dentro do garrafão, aí é difícil depois parar. E depois dele ter a bola, vai ser difícil pará-lo sem fazer falta. De facto, é o jogador a terem atenção na estabela à Rússia. E ele, o número 10, Lyutich. Este ano vai jogar no ANC, na Rússia. Vai jogar Champions Basketball. Ou seja, a terceira competição mais importante na Europa, ao nível de clube. E agora, a Arnett pareceu algo, parece algo tocado. Mas Conceza vai recuperar. Reposição de bola para José Barbosa. Movimento semelhante feito a bocado. Tiro para Miguel Queiroz. E a bola cai! Muito bem, Miguel Queiroz. Responder ao passe do José Barbosa. E a finalizar. Portanto, ativa de roubo do base da seleção nacional. De facto, a pressão inicial tem que ser uma constante para poder massacrar a Biela-Rússia. Sim, como falávamos há pouco, a defesa aos jogadores interiores começa no exterior. Exatamente. Portanto, dificultar a vida aos bases, tentar pressionar os bases, dificultar as linhas de passo. Agora, um lançamento de recurso, mas a entrar, mas dificultar as linhas de passos e tentar impedir que os jogadores exteriores consigam passar a bola facilmente, é a primeira medida para defender o jogo interior. Portanto, a primeira solução é para impedir que a bola chegue ao interior. Exatamente. É preciso conter as iniciativas da Biela-Rússia. E agora, Miguel Queiroz começa a sacar a falta de linha 3 pontos. Vai lançar 3 vezes. O equivalente a um triplo. O número 10 da Biela-Rússia é Liltich. Finalizou há bocado com um lançamento de belo efeito. Ele que é um dos jogadores mais perigosos a esta Biela-Rússia. E mais experientes também. Apesar de só ter 24 anos, já conta com muita experiência. Miguel Queiroz falha o segundo. E falha o terceiro. Apenas um lance livre competido pelo extremo do Futebol Clube do Porto. Extremo posto. Miguel Queiroz pode jogar dentro também. É um jogador com pressátil. Na nossa seleção é posto. É posto, exatamente. Cuidado de sal com a bola e passos. Passos. Muito bem defendido. Cuidado de sal muito pressionado. A não resistir à tentação e a fazer passos. Márcio, de destacar esta moldura humana. Sim, há uma bancada composta. Temos a bancada repleta de gente. Parece que as pessoas de Coimbra responderam ao apelo. E vieram ao apelo que a Federação fez para vir apoiar a seleção. Agora mais um ressalto ofensivo. Miguel Queiroz. Fábio Lima com a bola. E cai. Fábio Lima. A enganar com a finta de lançamento e a terminar. Lançamento em suspensão. Arnet tentou o roubo. Não conseguiu. Rotação de bola da Bielorrusia. Espaço dentro. Bem trabalhado pela Bielorrusia. Uma boa rotação de bola. Sim, ali o Miguel Queiroz foi lento na recuperação. Arnet tentou o roubo de bola. Acabou por descompensar. Miguel Queiroz não conseguiu redimir a situação. E dois pontos fáceis para a Bielorrusia. Troca na Bielorrusia. Entrada do número 9. Aliás, do número 1. E cai. Bomba. Fábio Lima. Começou muito bem. 5 pontos. Um bom começo para o Fábio. O Fábio tem tido alguma falta de eficácia. Tem procurado o lançamento em todos os jogos. Nem sempre com a melhor eficácia. Mas para já um excelente começo. O Fábio Lima é muito importante para esta seleção. Ele que é um marcador de pontos. E é sempre importante começar bem o jogo. Com confiança. É um dos nossos melhores atiradores. Exatamente. Não tem tido muita sorte nos jogos anteriores. Mas hoje parece que está com a mira afinada. E agora o José Barbosa com o turnover. Já saiu para o ataque a Bielorrusia. Liutich recebe. Vai lançar em suspensão. Não cai. Resalto para a Bielorrusia. E agora aqui. Jogar dentro. Liutich. E muito bem jogado. O número 8 da Bielorrusia. Conseguiu contornar Fábio Lima. E a finalizar facilmente. João Guerreiro. Vai ser a aposta de Mário Gomes. O interior de Oliveirense. E agora. Miguel Queiroz com dois pontos muito fáceis. O número 1 da Bielorrusia. Pensou que ia sacar a falta ofensiva. Mas Miguel Queiroz conseguiu. Os dois pontos fáceis. A equipa de arbitragem não caiu no engodo. De Corze. E agora roubo de bola. José Barbosa. Contra-ataque. Conseguiu sacar a falta. José Barbosa. Foi muito pressionado. Foi uma jogada muito inteligente. Ou melhor. Foram duas jogadas muito inteligentes. Primeiro na defesa. Ele escondeu-se ali atrás do jogador Bielorrusia. E quando o companheiro Bielorruso passou a bola. Ele antecipou-se ao passo. E conseguiu o roubo de bola. E depois protegeu muito bem o lançamento. E conseguiu tirar ali a falta ao jogador Bielorruso. Sem dúvida. José Barbosa. Muito ativo na defesa. Falha o primeiro lance livre. Arnett saiu para dar lugar a João Guerreiro. O interior que este ano trocou vitória pelo Oliveirense. E agora Pedro Pinto entra também em jogo para o lugar José Barbosa. Neste momento Portugal encontra-se a vencer por dois pontos. Não será suficiente. E agora o quadrado de sala a falhar. Muito pressionado. Portugal no contra-ataque. Pedro Pinto. Vai dar para João Guerreiro. A bola não cai. Mas o lançamento sozinho é sempre motivo para arriscar. A decisão foi correta. O Pedro Pinto penetrou. Atraiu a atenção da defesa. Atraiu a ajuda. O lançamento sozinho. O João estava sozinho. Infelizmente não conseguiu concretizar. Agora ressalto para João Guerreiro. Contra-ataque. Pedro Pinto vai esperar. Já passou. Vai até ao fim. Quase. Grande penetração do Pedro Pinto. E agora recuperação de bola. O jogo neste momento está com um ritmo muito elevado. Bem jogado. Tem vantagem dentro Miguel Queiroz. Falta. Talvez. uma falta que não é esta. Uma falta. Talvez antidesportiva. Digo eu. Não teve a intenção de jogar a bola com o Drozza. Agora ambas as seleções estão a acelerar o jogo. Estão a jogar mais rápido. O que não sei se será isso que Portugal pretende. Eu acho que Portugal pretende um ritmo de jogo mais baixo. Ataques mais longos. Eu acho que entrar neste jogo mais rápido poderá beneficiar a equipa Biela-Russa. que é uma equipa que é melhor fisicamente. Portanto eu acho que Portugal terá que ter um ritmo de jogo mais baixo. E ataques mais pausados. E não entrar nestas correrias. Miguel Queiroz a falhar mais um lance livre. Não está com o acerto necessário da linha de lance livre. Ele que é o melhor marcador da seleção nacional com 7 pontos. E falha o segundo. Tomás Barroso também já entrou. José Silva, o capitão da seleção nacional saiu. E deu entrada a Tomás Barroso. Ele que é o outro capitão. E agora roubo de Pedro Pinto. Pedro Pinto vai até ao fim. E os árbitros assinalam falta ofensiva. Sobre Pedro Pinto. Provavelmente alguma situação. O árbitro é considerar que Pedro Pinto afastou o defensor. No momento de lançamento. Na tentativa de proteger o lançamento. Que terá afastado o braço do defensor. Mas Tomás Barroso. Referias há pouco a entrada do Tomás Barroso. O Tomás foi um dos maiores. Se não o maior responsável pela recuperação da seleção nacional no jogo na Biela-Rússia. Ele fez um excelente segundo período. Marcou 4 triples nesse segundo período. Foi de resto o melhor marcador dessa partida. Com 18 pontos. Portanto vamos ver. O Tomás tem sido um dos jogadores... Tomás Barroso é o melhor marcador desta pré-qualificação. Com 12 pontos por jogo. Nos 3 jogos realizados. É um dos melhores lançadores. Tem sido um dos jogadores mais acertados. Portanto vamos ver se ele hoje mantém a pontaria afinada. Agora o lançamento sozinho para a Corsa e finaliza. Biela-Rússia ganha por 1. 16-15. Pedro Pinto. Trabalhar com Miguel Queiroz. Dá para João Guerreiro. Joga dentro. Miguel Queiroz. Tomás Barroso. E falta. 3 lançamentos para Tomás Barroso. Ele cai muito bom neste tipo de movimentos. A sair do bloqueio. A parar e a lança. Converte o primeiro. Converte o segundo. E converte o terceiro. 18-16. Cortes a liderar o ataque da Biela-Rússia. Vai tentar jogar dentro. E agora. Tornou-se para a Biela-Rússia. Tomás Barroso sozinho. E finaliza. 20-16. Grande entrada. Tomás Barroso veio para jogar. Em menos de um minuto. 5 pontos. Duas passos de bola. E agora um grande lançamento. Grande lançamento. O número 4 da Biela-Rússia. Kirill Stinic. Foi pena. Um triplo com falta. Mas conseguiu contestar o lançamento. Infelizmente chegou tarde nessa contestação. A Biela-Rússia que estava a 4 pontos. Pode agora empatar a partida a 20. Empata mesmo. Márcio. Um primeiro período com um score elevado. 20 pontos cada lado. Se vai continuar assim até ao fim. E para já Portugal a fazer aquilo que ainda não tinha feito nos 3 jogos anteriores. Que é começar bem a partida. Começar bem. Exatamente. Fazer um bom primeiro período. Falta ainda um minuto. Vamos ver se terminamos este primeiro período na frente. Mas nos 3 jogos anteriores. Portugal acabou o primeiro período já com desvantagens consideráveis. Teve sempre correr atrás do prejuízo. E passámos 3 jogos sempre a correr atrás do resultado. Portanto para já. Para já hoje estamos na discussão desde o início. E vamos chegar ao final do primeiro período. Na frente ou algo parecido. Sim o jogo tem sido muito disputado. As duas equipas são bastante equilibradas. Pedro Pinto só finalizou um lance livre. 21-20. Agora Stinic. Tinha mais um lançamento mas decidiu não arriscar. Muda de lado. A bola. Tentativa de lançamento. Ressalto para Tomás Barroso. Fábio Lima no contra-ataque. Bola para Pedro Pinto. E já está. Mais dois pontos para Pedro Pinto. 23-20. Cerca de 25 segundos. Para acabar este primeiro período. Stinic com a bola. Boa rotação. Falta de João Guerreiro. O número 12 do Bela-Rússia foi muito rápido. No ataque anterior da Bela-Rússia acho que é de destacar o ressalto defensivo do Tomás Barroso. O Tomás ficou a ser, ficou a defender o número 12. O jogador que está agora na linha de dança livre que é muito maior do que ele. Houve ali uma troca defensiva. E ele ficou a defender um jogador bem mais alto. Conseguiu ganhar-lhe o ressalto. É muito importante o Crer nesta fase do jogo. Aliás, neste jogo. É muito importante para a seleção atingir os seus objetivos. Tomás Barroso, apesar da baixa estatura, lutou e conseguiu o ressalto. E a Bela-Rússia converte. 23-22. Último ataque para a seleção nacional. Pedro Pinto vai esperar. A trabalhar frente a Corso. Já passou? Não? E... João Guerreiro quase conseguiu o lançamento de recurso. Mas Márcio, vamos em vantagem para o segundo período. 23-22. Como falávamos há pouco, é a primeira vez. O primeiro jogo em que chegamos à frente no final do primeiro período. Nos três anteriores, Portugal estava a perder ao fim do primeiro período. Portanto, para já, já conseguimos alguma coisa que ainda não tínhamos conseguido nos três jogos anteriores. Portanto, foi um bom começo da seleção nacional. No jogo na Bela-Rússia, Portugal tinha começado bem. Fez ali três, quatro bons minutos iniciais. Mas depois se deu uma vantagem já na casa das dezenas. Hoje conseguiu manter o equilíbrio ao longo dos dez minutos iniciais. Começámos bem e mantivemos bem até ao fim do período. Portanto, vamos ver, esperemos que Portugal consiga manter esta exibição, esta intensidade defensiva, esta luta nas tabelas, que vai ser fundamental até ao final do jogo e durante os 40 minutos. E Portugal que tem que continuar muito pressionante. E tem em destaques Miguel Queiroz, sete pontos. Fábio Lima com cinco e Tomás Marroso com cinco. No que toca à equipa, talvez há a assinalar os 50% de percentagem de lance livre. Essa percentagem devia ser maior. Mas, de resto, Portugal tem estado bem ao longo da partida. Sim, o jogo anterior contra esta seleção, tirando aquele período inicial em que a Bela-Rússia ganhou vantagem e depois, no segundo período, foi Portugal que recuperou. Portanto, houve ali dois períodos em que as equipas alternaram superioridades. Depois, a segunda parte foi muito equilibrada. E este primeiro período não podia ser mais equilibrado. Portugal vence por um ponto, mas as duas equipas estão empatadíssimas na percentagem de lançamento. 62% para cada uma. 8 em 13. Portanto, tem os mesmos lançamentos convertidos no mesmo número de tentativas. Portugal vence a luta nas tabelas por um ressalto, apenas 6 contra 5. E é ótimo, porque a Bela-Rússia é superior. Sim, se chegarmos ao final do jogo... Com as tabelas ganhas é importante. Exatamente, se chegarmos ao final dos 40 minutos com superioridade nos ressalto, é bom sinal e se calhar é sinal de que conseguimos a vitória no jogo. E agora, Miguel Queiroz, mais dois pontos. Grande trabalho. Lançamento à retaguarda. Com a ajuda da tabela, Miguel Queiroz a finalizar. Mais dois pontos para o interior da seleção nacional. Destinico com a bola, a rodar. Bola não cai. Resalto para Fábio Lima. Pedro Pinto, pé da bola. Vai organizar o ataque da seleção nacional. Agora Tomás Barroso, aproveitar o bloqueio do João Guerreiro. Vai ter que lançar a Pedro Pinto, recurso. Ipá, quase que caiu o lançamento de Pedro Pinto. Mas atenção que o jogador está caído no chão. Pedro Pinto. Pedro terá aterrado. Mal com o pé. Terá caído em cima do pé de um adversário. Capaz de ter feito um entorço. Lançamento de recurso. Quase que entrar. Foi agora um duplo azar para o pé. Teve azar no lançamento, que esteve dentro do sexto. E teve azar depois quando chegou ao solo, aparentemente com uma entorce. E parece que o Pedro Pinto vai mesmo sair. Vamos ver quem é que entra. O José Barbosa. É o escolhido por Mário Gomes. Quase que Miguel Queiroz conseguiu o roubo. Leutich com a bola. Fábio Lima pela frente. Bem defendido. Bem defendido. Fábio Lima. E Tomás Barroso vai para o contra-ataque. Não conseguiu controlar a bola. Foi pena agora este turnover. Foi uma excelente posse de bola defensiva. O Miguel Queiroz fez ali o 2 contra 1. Depois conseguiu recuperar. Portugal fez um muito solidário na defesa. Boas trocas. Rápidos nas ajudas defensivas. Rápidos nas recuperações. E a dificultar bastante as movimentações belorussas. E o Fábio Lima que também conseguiu manter-se à frente do Leutich. E agora a ofensiva. Falta ofensiva. Semi Aniuka fazer falta ofensiva no bloqueio. E vai sair. Dar lugar para Kauski. O jogador mais perigoso no interior da Bielorússia. Tornou para a Bielorússia. José Barbosa a comandar o ataque. José Barbosa já passou por Corz. Vai até o fim? Não. Dá para Miguel Queiroz? Bola não cai. Ressalto ofensivo. João Guerreiro a falhar debaixo do C. Quase que era uma assistência do Miguel Queiroz. E um ressalto ofensivo fácil. Leutich deixa de trabalhar. E turnover. Turnover para a Bielorússia. Nesta fase do jogo algo trapalhão. Turnovers lado a lado. Mas Portugal mantém-se à frente. Apenas por três pontos. São preciso quatro. No mínimo. Para garantirmos o operamento para a próxima fase. Em turnovers também há bastante equilíbrio. Mas, felizmente, a Bielorússia está à nossa frente. Tem seis turnovers contra quatro portugueses. E agora mais um turnovers. E agora mais um turnovers. Miguel Queiroz. Fazer passos. Agora cinco. Já empataram. Agora diminuímos o fosso nos turnovers. Mas referíamos a luta nas tabelas. E até agora Portugal tem estado bastante bem nesse particular. Se temos a Bielorússia tem apenas um ressalto ofensivo. Portanto, se demos apenas um ressalto na nossa tabela. Temos a vencer dez-oito essa luta. Portanto, muito bem até agora Portugal nos ressaltos. E agora Miguel Queiroz saiu a entrada de Stefan Diukic. Ele que é um especialista na luta das tabelas. O Stefan Diukic que, no jogo em Minsk, para além do Tomás Barroso, terá a ser um dos melhores marcadores. E o maior responsável pela recuperação. Foi um jogador que lutou muito nas tabelas. Rouba de bola agora do José Silva. E vai até ao fim. José Silva. Falta e conta. Grande momento do Capitão da Seleção Nacional. Como dizias, Márcio, o Stefan Diukic. Que foi um dos destaques no jogo em Minsk. O Stefan é um jogador muito lutador sempre. Sem dúvida. E em Minsk não foi exceção. Foi um jogador que lutou muito na tabela. Conseguiu ganhar alguns ressalto ofensivos. E foi um dos impulsionadores da recuperação. Com o Dralto Sal a liderar o ataque. O José Silva converteu o lançamento. A linha de lance livre. Portugal vence por 6 pontos. 28-22. Bem jogada agora pela Bela-Rússia. Não finaliza. Mas a bola pertence à equipa de leste. Portugal não conseguiu manter a bola dentro das 4 linhas. Reposição na linha final. O Lutites com a bola. Vai rodar. Dois segundos apenas para lançar. E ressalto para Diukic. Muito bem Portugal a congestionar o ataque da Bela-Rússia. Ia conseguir a pausa de bola. José Silva entrar para o sexto até o fim. E marca! Grande penetração José Silva. Portugal já ganha por 8 pontos. José Silva parece que veio para jogar. Nota-se que a equipa está muito motivada. E ter os dois capitães assim é ótimo. Isto é uma coisa que tem faltado um pouco a Portugal nos jogos anteriores. Portugal consegue ou marcar pontos ou através de lançamentos exteriores. Ou através de trabalho coletivo. Mas às vezes falta também desequilíbrio num contra um. As trações individuais. Penetrações para o sexto. E aí Portugal não tem sido tão forte nos jogos anteriores. Hoje Portugal está a conseguir desequilibrar em situações de um contra um. Está a conseguir penetrações para o sexto. Que ou terminam em sexto. Ou terminam em assistência. Ou iniciam alguma ação ofensiva. Portanto muito bem Portugal também nesse aspecto. A seleção portuguesa que vive o melhor momento no jogo. O Pedro Pinto foi penalizão. Ele era um dos ganhos também. Estava a conseguir fazer isso. E agora o José Silva nestes últimos minutos a fazê-lo bastante bem. De facto a seleção nacional tem conseguido manter a distância da Bielorússia. Neste momento consegue maior liderança da partida. Oito pontos de diferença. E voltam os mesmos cinco para dentro do campo. Vila Rússia no ataque. Bola dentro e para a Kausk. Sempre ele. Vai trabalhar sobre o Diokites. E consegue o lançamento. É de facto um jogador muito difícil de parar. Muito pesado. 120 quilos. 2 metros e 10. É um gigante. Ele tem superioridade de altura sobre todos os jogadores nacionais. À exceção do Pedro Velo. O Pedro Velo é o único que não perde a altura para o Parakowski. Pedro Velo de facto também é o nosso gigante. E agora muito bem trabalhado por José Barbosa. Que assiste João Guerreiro para o lançamento fácil. José Barbosa também tem contribuído. Liderava em um ataque. Seis assistências. Ainda não acabou o segundo período e já tem seis assistências. Muito importante José Barbosa. Para a Kauski. Uma penetração. A forçar. E a conseguir. Para a Kauski de facto é muito forte. Este foi o plano A da Biela-Rússia no jogo anterior. Foi carregar no interior através deste jogador. E parece que é o plano A e é o plano A para Bois. E agora o Tomás Barbosa tenta o passo por trás das costas. Para o Stefano Diokites mas não saiu bem. Bola para a Biela-Rússia. Para a Kauski de novo com a bola. Tem José Silva pela frente. E falta. E agora José Silva. José Silva e João Guerreiro. Não conseguiram parar o gigante da Biela-Rússia. É preciso terem atenção a estes miss-matches. Na troca defensiva ficou o José Silva a defender o Parakauski. Fica um grande miss-match. O João Guerreiro ainda tentou fazer o dois contra um. Mas chegou atrasado. E não conseguiu impedir a falta. E agora troca na seleção nacional. Diokites e Guerreiro. Dão lugar a Arnett Allman e Miguel Queiroz. Para a Kauski marco o primeiro. E marco o segundo. Quatro pontos de diferença. Gostar Barbosa a conduzir o ataque. Mais barrou-se com a bola. Vai entrar em José Silva. Mais um movimento igual a bocado. E vai finalizar. E finaliza. Grande penetração José Silva. O movimento é o mesmo. E o jogador consegue finalizar. José Silva está imparável. Pernetrar muito bem para o sexto. Muito ativo na defesa agora. Pela Rússia a rodar. E cai. Cai o lançamento de três pontos. Portugal que tem procurado este movimento com o José Silva. O José Silva a procurar o Portugal novamente a fazer o mesmo movimento. E agora lançamento para o José Barbosa. Não cai. Portugal que tem procurado este movimento com o José Silva. O José Silva faz aquela saída ali do bloqueio. Faz a recessão em movimento. E continua o movimento logo na penetração para o sexto. E agora desconto de tempo para Mário Gomes. Muito bem pedido. Um parcial. Da Bielorússia. Em que está Portugal. Portugal vencia por oito pontos. Entretanto a Bielorússia já recuperou. Vencemos agora por apenas um. Sem dúvida a Bielorússia. Conseguiu recuperar. Muito por culpa do Parakalski. O poderoso interior bielorrusso. Que já leva dez pontos. Com apenas um lançamento falhar. Sim, é o jogador a parar na Bielorússia. Mas aspectos positivos. Portugal continua na frente. Nos pontos marcados na área pintada. Nós temos vinte pontos contra quatorze na Bielorússia. Fruto das boas penetrações. Do José Silva. E do jogo da agressividade. Que Portugal também tem demonstrado no ataque. E vamos precisar disso. Vamos precisar de agressividade. Não só na defesa. Que Portugal tem tido. Mas também agressividade no ataque. Para conseguir desequilibrar a defesa adversária. Com três minutos e trinta e quatro segundos. Para jogar até o final deste segundo período. A seleção nacional. Vai tentar alargar a sua vantagem. E voltar àquele momento do jogo. Em que se encontrava a vencer por oito pontos. Entrada de Nuno Oliveira. E saída de José Barbosa. Nuno Oliveira é uma estreia neste jogo. Tomás Barbosa vai sair do bloqueio para receber. Muita pressão sobre o Nuno Oliveira. A bola entra em José Silva. Mais uma vez o mesmo movimento. Vai assumir o lançamento. E a bola não cai. Com o Draco de São. Liderar o contra-ataque. Agora a Bela-Rússia. Parece mais confortável na partida. O Lyutic deslança. Falha o lançamento. Mas curiosamente. Um dos jogadores mais baixos da Bela-Rússia. Consegue o ressalto ofensivo. Bela-Rússia a rodar. Para a Kalski. E já lança fora de tempo. Portugal consegue parar. O ataque Bela-Rússia. O jogo está nos 24 segundos. Agora. Concedemos um ressalto ofensivo. Mas é apenas o segundo ressalto ofensivo. Da Bela-Rússia no jogo. Nuno Oliveira com a bola. Bola para José Silva. A Bela-Rússia já percebeu este movimento português. E já está a parar. A bola não cai. Mas houve falta. Falta do quadrado só. Parece que a Bela-Rússia já percebeu o movimento de entrada de José Silva no sexto. Neste caso tentaram fazer exatamente o mesmo. Mas houve uma troca. O número 8 já ficou à frente. E o José Silva já não conseguiu a penetração. Os jogadores Bela-Rússia também já reconheceram a movimentação nacional e o que Portugal quer fazer. Portanto agora conseguiram defender o movimento do José Silva. Agora o Portugal terá que encontrar um movimento para responder. E muito bem jogado. E muito bem jogado. Corto para o sexto Arnett Allman. Muito bem jogado. Grande visão do jogo para o Artinon Oliveira. E agora uma falta. Sobre Parakowski. Quem mais? Fábio Lima vai retornar ao jogo. Tomás Barroso. Vai sair. Leutites dentro. Pôs os dois defesas a saltar e consegue sacar a falta. Neste momento o Parakowski lidera todos os marcadores da partida com 12 pontos. Acresenta ainda 5 ressaltos. E do lado da seleção nacional, Miguel Queiroz com 9 e o José Silva com 7. Comandam a seleção nacional. Mais uma saída. Miguel Queiroz. Dá a vez a João Guerreiro. Nuno Oliveira tentou o lançamento de 3 pontos, mas a bola não cai. Lêutites, grande penetração para o sexto. Neste momento a Bielorússia para para a frente, o marcador. 37-36. E a defesa portuguesa agora não conseguiu manter a agressividade, a intensidade que estava a ter até aqui. Portugal estava a conseguir defender as penetrações, estava também a conseguir impedir os passos para o interior, ou as recessões em posições tão vantajosas. E nos últimos ataques Portugal não tem conseguido fazer isso. E agora cai. Grande lançamento de Fábio Lima. Ali com alguma sorte à mistura, mas o lançamento cai. Que é o que é importante. Fábio Lima, 7 pontos. Ele que tem a missão de parar ali a Tich. E consegue. Fábio Lima tem defendido muito bem. O número 10 da Bielorússia. Que se queixa de uma falta. E não é Oliveira, na linha L'Anse Livre. Márcio, talvez uma das coisas a destacar são as três assistências da nossa seleção, comparativamente com as sete da Bielorússia. Sim, é mais um particular. Num jogo equilibrado, todas as vantagens que se consiga podem ser decisivas. Portanto, essa é mais uma das coisas em que Portugal tem estado bem neste jogo. Fruto daquilo que falávamos há pouco, da agressividade, das penetrações. Ao atrair as ajudas defensivas, depois estamos a soltar a bola para os jogadores que ficam sozinhos. Portanto, Portugal tem estado bem nas penetrações para o sexto. E ao reconhecer as ajudas defensivas, tem estado também bem a assistir. Os jogadores das bases nacionais têm estado bem a distribuir a bola. Sobretudo o José Barbosa conta com seis assistências. Não Oliveira leva duas. E agora, com 13 segundos, para o final do segundo período, Mário Gomes a pedir o desconto de tempo. E muito bem. Provavelmente para garantir o último lançamento para a seleção nacional. Era importante Portugal ir para o intervalo com uma vantagem superior a três pontos. Vamos ver o que o selecionador nacional vai desenhar para esta última posse de bola. Esta é, em princípio, a última posse de bola. Exatamente. Poderá não ser a última. Se tudo correr como o Mário Gomes quer, com certeza será a última. Tomás Barroso entrou em jogo. É um indicador. Pode ser o lançamento de três pontos. Mas a Biela-Rússia vai pressionar. Um para um. Nuno Oliveira vai assumir. Bola não cai. Ressalto. E o Nuno Oliveira consegue o próprio ressalto e finaliza. Dois pontos para o Nuno Oliveira. E acaba assim o segundo período. Não terá sido assim como o Mário Palma desenhou, mas também conta. Também conta. O que é importante é que a bola entre. Sem dúvida. E neste momento vamos para o intervalo. A seleção nacional vence por cinco pontos. Se o jogo acabasse agora, passávamos. Mas é preciso jogar mais 20 minutos. Para já, nestes primeiros 20, Portugal conseguiu fazer aquilo que precisa para vencer esta seleção Biela-Russa. Teremos que ser hit e fomos, nesta primeira parte, agressivos na defesa. Para pressionar os bases adversários. Tentar dificultar as linhas de passo para o interior. Portugal esteve bem nesse particular. Conseguimos seis roubos de bola contra apenas um roubo de bola da Biela-Russa. E depois no ataque, para além de pacientes, temos que ser agressivos. Temos que penetrar, procurar situações de desequilíbrio para desequilibrar a defesa. Para pôr a defesa a mexer, provocar trocas defensivas. Sem dúvida. Para depois podermos fazer assistências. Também aí tivemos bem. Portugal tem 13 assistências contra 7 da Biela-Russa. E depois a fundamental luta nas tabelas. Portugal conseguiu equilibrar essa luta. Esteve na frente dessa luta durante grande parte desta primeira metade. Agora a Biela-Russa conseguiu equilibrar e passar para a frente. A Biela-Russa tem 15 ressaltos contra 13 ressaltos nacionais. Mas se Portugal conseguir manter o equilíbrio nessa luta está em bons lençóis. Está bem encaminhado para uma vitória. E é isso que estamos. Estamos bem encaminhados. Metade do trabalho já está feito. Faltam 20 minutos. Exatamente. Fico aí desse lado a acompanhar a transmissão da FPB TV. Vamos fazer um curto intervalo e regressamos dentro de momentos para a segunda parte. Até já. Tchau. 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 Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. À transmissão. Do Portugal. Biela-Rússia. Encontramos. A 2 minutos do fim do intervalo. As equipas. Aquecem. E Márcia. Os destaques. Os destaques. Da seleção nacional. Olha, individuais para o José Silva, tem 7 pontos, 3 em 5 em lançamentos de 2 pontos O José Silva que esteve bastante agressivo no ataque, esteve muito bem a penetrar para o sexto Esteve eficaz também nesses movimentos Destaque também para o Fábio Lima, que também tem 7 pontos e tem até agora o único triplo da Seleção Nacional 1 em 4 para a Seleção Nacional, esse triplo que foi convertido pelo Fábio Lima E o Miguel Queiroz, também 9 pontos, é o melhor marcador da Seleção até ao momento Estes os destaques individuais nos destaques coletivos Nos destaques coletivos acho que é de destacar o acerto da Seleção nos lançamentos de 2 pontos A Seleção Nacional às vezes peca um bocadinho pelo excesso de, por depender demasiado dos lançamentos de 3 pontos E às vezes insistir muito nos lançamentos de 3 pontos Ao não conseguir penetrar, ao não conseguir entrar nas defesas adversárias Às vezes conformamos um bocadinho com os lançamentos de 3 pontos Esse não tem sido o caso hoje Hoje Portugal tem procurado penetrar, tem procurado terminar mais perto do sexto Temos 15 em 27 lançamentos de 2 pontos Desses 27 lançamentos temos 24 pontos na área pintada Contra, como dizíamos há pouco, apenas um triplo convertido Temos apenas 4 lançamentos de triplos tentados Portanto, temos tentado terminar na área pintada Temos tentado terminar debaixo do sexto E temos conseguido fazê-lo com eficácia Portanto, é esse o maior destaque no ataque da Seleção A Seleção Nacional que tem feito uma bela partida até ao momento Penso por 42-37 Talvez o pior ponto desta primeira parte tenha sido a eficácia da linha de lance livre Apenas 60% Enquanto a Bielorussia tem 7 em 7 100% De eficácia na linha de lance livre E a partida já começou Com o grau de sal Fazer a falta sobre José Silva Ele que reconheceu de imediato que fez falta Sobre o capitão da Seleção Nacional Reposição para Nuno Oliveira Um livreiro com a bola Dá para Arnett Arnett vai ter o fim E marca Grande ação individual da Arnett A penetrar e a marcar Mais uma penetração Mais uma concretização Nas áreas perto do sexto Mais um grande lance da Seleção Nacional Agora a Bielorussia a rodar a bola A bola a chegar a Parakowsk Lançamento sozinho E converte O número 13 da Bielorussia Já o segundo triplo É preciso ter cuidado com este lançador da Bielorussia Arnett sozinho Vai assumir o lançamento Não cai Não Oliveira na luta pelo ressalto Mas Parakowsk Imperial A Bielorussia teve mais acertada nos 3 pontos do que Portugal Tem 40% Tinha 4 em 10 ao intervalo Tem agora 5 triplos concretizados A Bielorussia tem feito do lançamento exterior Uma das suas mais valias O quadrado está a penetrar A ir até ao fim E ressalto para Parakowsk A dividir ali com Fábio Lima Mas como o jogador da Seleção Nacional Estava a pisar a linha A bola será da Bielorussia Reposição para Vábi Cevich E agora Arnett A pressionar Algo confuso à jogada 2 segundos para lançar 3 segundos para lançar E o lançamento não é válido Um lance muito disputado Arnett a fazer tudo O que estava ao seu alcance Para impedir a Bielorussia De lançar O lançamento foi feito Mas já fora do tempo de jogo Portugal a provocar mais um turnover A Bielorussia tem já uma dúzia 12 turnovers contra 5 de Portugal Portanto já conseguimos dobrar Os turnovers Vê-lo a Bielorussia que de facto não tem tomado conta da bola 12 turnovers É um bocadinho É um bocadinho demais A destacar também os roubos de bola de Portugal Que acabam por ter influência direta nos turnovers Portugal com 6 6 roubos de bola para Portugal E por outro lado Portugal tem tomado bem conta da bola Tem apenas 5 turnovers até agora E agora muito bem Nona Oliveira Muito bem Nona Oliveira A ter vantagem física sobre o Cudadtsal Nona Oliveira muito pesante A ir para a linha de fundo E acabar do outro lado Muito bem jogado Mais uma ação individual Agora ali o Tite A congelar o jogo 2 contra 1 Milquerosa chegar tarde Chegar tarde na rotação E sexto fácil Para a Bielorussia Ali o 2 contra 1 De Miguel Queiroz Foi arriscado Foi arriscado Miguel teve que fazer a recuperação Para o outro lado do campo E agora ali o Tite Viu-se obrigado a fazer falta Sobre a Arnett Arnett que é superior A Liotite O jogador mais forte O que é raro Portugal conseguir ter a vantagem Sobre um jogador Bielorussia Bola para Fábio Lima Vai jogar dentro Miguel Queiroz Mas para Kowski A conseguir defender bem E a defletir o passo Liotites com a bola Tentado 3 A bola não cai Ressalto para Arnett Lançamento em esforço Do José Silva Que acaba por não cair 46-42 Vantagem para a Seleção Nacional Vai vice-e-bitos com a bola A jogar o pick and roll Com Paracausse Vai até ao fim Mas não E já lança Mais um lançamento Fora do tempo Rolamentar Mais um turnover Décimo terceiro turnover Para a Bielorussia Bielorussia que tem tido dificuldades A criar um lançamento válido Durante o tempo de jogo Sim, mérito também para as trocas defensivas Da Seleção Nacional É importante agora Continuar E conseguirmos Alargar a distância No marcador Não livra na linha de fundo Arnett tem um segundo E não conta Não conta A equipa de arbitragem Também não valida o lançamento De Arnett Sinceramente este lançamento Foi muito Muito à queima Mas parece que o Arnett Ainda tinha a bola na mão Quando soou o apito Foi mesmo no limite O jogo agora a passar Por uma fase de menos acerto Paracausse Lançamento Sozinho A bola não cai Salto para Fábio Lima O Júlio Silva com a bola Receber o bloqueio Da Arnett Que tem batalha em dentro Bola rodada Miguel Queiroz Não cai Agora uma voação Coletiva Da Seleção Nacional Pena lançamento De não ter Caído O lançamento do Miguel Queiroz Não entrou Mas foi uma boa movimentação Foi Foi sem dúvida Foi uma boa situação De lançamento Portanto é isto que Portugal Tem de continuar a fazer Continuar a trabalhar no ataque Penetrar Procurar desequilíbrios Sem dúvida Quando vem as ajudas Assistir Rodar a bola Até encontrar um jogador sozinho Como encontrou agora E depois o resultado do lançamento Isso já está fora do controle Lançamento Quantos mais fizermos À partida mais vão cair O grau de sol falha Fábio Lima Mais um ressalto E se fizermos destes Sem oposição Mais fácil Em princípio Iremos acertar mais Fábio Lima com a bola Já passou pelo seu adversário Vai até o fim Não José Silva sozinho E não cai Mas foi mais uma boa situação De lançamento Mais uma boa situação Sem dúvida Um lançamento criado Por Fábio Lima Agora Liotides sozinho Bola não cai E Miguel Queiroz A sofrer a falta Semia Niuk A provocar a falta Depois Miguel Queiroz Conseguir o ressalto defensivo Neste momento Fábio Lima Já leva 5 ressalto É o melhor Do lado da seleção nacional Para Kauski Está apenas um Do décimo ressalto Menos de 5 minutos Para jogar Nesse terceiro período Nuno Oliveira A liderar o ataque Está de cima com a bola Bela entrada Nuno Oliveira Vai até o fim Mas para Kauski Com o desarmo de lançamento Uma boa entrada De Nuno Oliveira Mas uma melhor defesa De cara Kauski Exatamente Para Kauski Que é um Um jogador muito Muito grande Para Nuno Oliveira E cai Bomba Fábio Lima Grande triplo do Fábio A sair do bloqueio Para o lançamento Um triplo insuspensante Fábio Lima Ele que é um especialista Neste tipo de situações E agora o José Silva Tenta ao roubo Não consegue Troca Miguel Queiroz Para a Kauski Com o José Silva A defendê-lo Algo complicado Semana Tenta a ação individual E falta José Silva Para a Kauski Consegue o resultado ofensivo E José Silva foi obrigado A fazer a falta E Fábio Lima Está a ser uma dor de cabeça Para a seleção nacional Sim Ele continua a ser o maior desequilibrador O principal desequilibrador Desta seleção 49 44 E agora a saída de Parakauski Dará lugar ao número 15 Que é outro gigante Que é outro gigante Também 2 metros e 10 Para o Semi Anuk Este é tão grande Mas felizmente para nós Não tão talentoso Como para a Kauski Fábio Lima Muito forçado A bola não cai Ressalto para Arnett Grande ressalto Arnett Muita raze Muita luta A ir buscar a bola lá de cima E a sofrer a falta De Stinic E é isto que precisamos Precisamos desta garra Desta luta Desta vontade Contra jogadores maiores Mais fortes fisicamente Esta luta é fundamental Para conseguirmos equilibrar E esta falta de Stinic Leva Arnett Allman Para a linha de lance livre A quinta falta da Bielorússia E converte o primeiro Portugal que tem estado Pouco eficaz Na linha de lance livre Mas todos os pontos são importantes Sobretudo num jogo destes É como se fosse um jogo a eliminar Falhou o segundo É pena Tomás Barroso já entrou José Barbosa também Ele que tem distribuído Muito bem a bola Agora bem jogado Bem jogado pela Bielorússia O número oito A cortar para o sexto A receber e a finalizar O Arnett tentou A ação individual Mas já deu Para o Fábio Lima Muita pressão sobre José Barbosa Comete tornovo Agora o Fábio Lima Agora jogado algo confusa Mas que acaba com a bola Dentro do sexto da seleção nacional E Portugal apenas vence por dois pontos E agora falta ofensiva E agora falta ofensiva de Miguel Queiroz Pela sinalética de equipar a arbitragem O interior da seleção nacional empurrou o adversário É terceira falta É terceira falta Miguel Queiroz Saiu e deu lugar a João Guerreiro Márcio é importante marcarmos nesta fase Ou marcar ou não sofrer Ou as duas coisas As duas coisas era melhor Mas Vamos ver o que dá este trabalho ali a posto Exatamente Resalto para a seleção nacional Mas falta João Guerreiro vai para a linha Lançoli Respondendo à tua questão O fundamental aqui é responder rapidamente Ao parcial da Bela-Rússia Já na primeira parte Portugal conseguiu oito pontos de vantagem Foi a maior vantagem até agora no jogo E depois a Bela-Rússia respondeu com um parcial de 7-0 E reduziu para apenas um ponto Portugal agora chegou a ter sete de vantagem E agora a Bela-Rússia Responde E está a dois pontos Três agora Com o lance livre de João Guerreiro É muito importante para a seleção nacional Marcar estes lances livres Este período que talvez foi o mais pobre Em termos de basquetebol Menos eficaz Mais atrapalha Porta as duas equipas E agora Turnover Ou não falta Falta para ali o Tito Sim, neste período Portugal tem apenas 10 pontos Tínhamos 42 pontos marcados ao intervalo Temos agora 52 Portanto não os temos estado Tão acertados no lançamento Sim, tem sido um período Com o basquetebol Um bocadinho mais estrapalhão De ambas as partes Mas não tem sido necessariamente Mal jogado Menos eficaz talvez Nos últimos minutos Portugal agora abrandou Diminuiu um bocado a intensidade E não está a conseguir atacar tão bem Mas até aí estava a conseguir Criar boas situações de lançamento Mas não conseguem Não estavam a cair Agora ali o Tito A dar a vez a quadra de sal 52, 49 Mais uma vez a fazer aquela saída bloqueada Com o bloqueador a desfazer Porque ele tem feito muito bem esse movimento Ao longo de toda a partida A Bielorrusia a procurar o jogo interior Mas a não conseguir O quadrado de sal A trabalhar A hipociste a finalizar E a Bielorrusia para o cima 52, 51 Está a faltar acerto A seleção nacional Os Leiborosia a assumir o lançamento E a bola não cai 1 minuto e 15 Para jogar neste terceiro período O jogo começa a entrar na fase mais importante O quadrado só com a bola Para comandar mais um ataque Bola dentro Isso é Maniuc Que não consegue os dois pontos Ressalto para Arnett Grande ressalto Arnett Tomás Barroso A liderar o contra-ataque Mas vai abrandar Arnett Alman Tem deixado tudo dentro de campo Uma atitude irrepreensível Jogador da seleção nacional Grande passo Tomás Barroso Mas não Sem Maniuc Consegue roubo de bola Foi um bom passo do Tomás O João Correiro não teve ali Uma melhor recepção Atrapalhou-se E acabou por perder a bola Mas foi Era bem visto pelo Tomás Era um grande passo Tomás Barroso Por trás das costas O Ressalto em lançamento Ela não cai Ressalto para Stinic Ressalto ofensivo para a Biela-Rússia Que vai esgotar o tempo de ataque E grande anda Arnett Alman Arnett Alman mais uma vez A ser uma mais-valia A impedir o lançamento Fácil E agora desconto Desconto de tempo Desconto de tempo Que o Sr. Alexander Krutsikow Treinador da Biela-Rússia Pediu Para preparar estes últimos Quatro segundos Que restam jogar Do terceiro período Vamos ver o que Mário Palma Também poderá Preparar Para Para Impedir Esta última Posse de bola Para impedir que a Biela-Rússia Consiga retirar alguma coisa Desta última Posse de bola Mas para já este A ser o pior período Da seleção nacional Três segundos para o fim Portanto acho que podemos já adiantar Que Portugal não irá vencer este parcial Até agora está 10-14 Portanto aconteça o que acontecer Em princípio o Portugal não irá Vencer este terceiro parcial Mas o importante aqui é Vencer o jogo com uma vantagem Superior aos três pontos Encontramos-nos Com vantagem de um Tudo é possível Mas Márcio não sei se concordas comigo Mas creio que seja vizinha Um quarto período Emocionante E um final do jogo Até ao fim Tudo aponta para isso Vamos ver estes últimos três Vai ser muito Muito difícil É nada A Biela-Rússia não consegue O lançamento valer Não consegue o lançamento valer Mas a equipa de arbitragem Assina lá que falta um segundo Ainda falta um segundo Para ser jogado Sim, foi violação de 24 segundos Esgotou-se o tempo de ataque Da Biela-Rússia Mas não se tinha ainda esgotado O tempo de jogo De jogo Os próprios jogadores Pensavam que já tinha acabado Mas não A Biela-Rússia não conseguiu Fazer nada nos três segundos Que tinha Vamos ver se Portugal consegue Nos 0.8 Nos oito décimos de segundo Consegue ainda criar Uma situação de lançamento É pegar e lança Não dá para mais Quase que mal dá para pegar É tocar e atirar para o sexto Hornet Allman E a bola sai lá 52-51 A seleção nacional precisa de mais três pontos Agora já podemos falar então do quarto período Que se avizinha E sim Um ponto de diferença Vai ser até ao fim Tudo indica que sim Para já está-se a compor As coisas estão-se a compor Para isso Desculpa As coisas estão-se a compor Para isso Para termos um jogo renhido Já na Biela-Rússia Tivemos um jogo renhido Até à última posse de bola Portanto Poderemos ter aqui Uma reedição Dessa partida Para já Portugal conseguiu Uma vantagem de sete pontos No terceiro período A Biela-Rússia respondeu depois Nos minutos finais do período E conseguiu Voltar a colar-se No marcador Este foi o Como falávamos há pouco Foi o primeiro parcial Que Portugal perdeu Portugal tinha vencido O primeiro período E o segundo período Perdeu este agora Por quatro pontos E foi o período em que Portugal Não conseguiu manter o nível Durante o Todo o período Teve ali os minutos iniciais A primeira metade Do terceiro período Em que Executou bem Mas não conseguiu Concretizar os lançamentos E depois teve A segunda metade Do período Em que Portugal foi algo abaixo Fisicamente E não conseguiu Também executar bem E a Biela-Rússia aproveitou E chegou-se Estando neste momento Apenas com pontos de vantagem Mas atenção Portugal precisa De quatro pontos Precisa de uma vitória Por quatro pontos Três pontos não chegam Para a seleção Não chegou Precisamos de vencer Por mais de três Portanto temos que vencer Este último período Em caso de vencermos o jogo No tempo regulamentar Por três pontos Prolongamento Portanto vamos ter Vamos ter que vencer Este Este último período Por três pontos Pelo menos Exatamente E já começou O último período Bola dentro Para Kowski Lançamento sozinho Número oito Arnete no ressalto E consegue Mais um ressalto Para Arnete Ele que tem a tarefa Complicada Defende a Para Kowski Mas a conseguir o ressalto Agora é importante Portugal marcar Fábio Lima com a bola Ele que hoje está Inspira Arnete vai assumir O lançamento E cai Arnete Alman Mais dois pontos Para Arnete Ele que tem sido Um dos protagonistas Desde a seleção nacional Mexe a cara Com a bola Dá para cuidar de sal Vai penetrar E não consegue O passo para Kowski Sempre à procura De para Kowski Obrigado Só a sofrer a falta Reposição para a Biela Rússia E bola para Portugal Vai Bicevic A colocar a linha de fundo E mais um turnover Para a Biela Rússia Miguel Queiroz Vai voltar à partida Trocou de lugar Com João Guerreiro Portugal neste momento Lidera por três pontos É preciso alargar Esta vantagem Até porque Qualquer ponto Marcado agora É muito importante Tomás Barroso Lançamento sozinho E cai Bomba Bomba Tomás Barroso Já faltava O lançamento Três pontos Tomás Barroso 57-51 Um ambiente espetacular Aqui no pavilhão Doutor Mário Mechia Em Coimbra O público a puxar Pela nossa seleção Excelente começo Para a seleção nacional Estes dois primeiros minutos Do período Não podiam ter Corrido melhor Sem dúvida Um grande arranque Do quarto período Miguel Queiroz Faz a sua Quarta falta Mais uma vez Para a Kowski A ser visado Vábi Cevich Lançamento em esforço Bola não cai Ressalto para Fábio Lima Mais um Bruno Oliveira Acontece o ataque E agora Portugal Tem que gerir O tempo de ataque Não achas mais Deixa passar o ataque E agora O pavilhão Fazer-se ouvir Bem jogado Miguel Queiroz Equilibrou-se Vai até ao fim Fábio Lima Jogada atrapalhona E a bola E a bola não cai O público parece estar com a seleção nacional Barulho Insurto-se No apoio Nesta fase Toda a ajuda é bem-vinda Dentro e fora de campo Sem dúvida Pode fazer a diferença E agora mais tempo de ataque esgotado Mais um tempo de ataque esgotado E agora ali Confusão com o número 8 da Biela-Rússia Que não gostou dos festejos de Arnett Agora a seleção nacional Os jogadores festejaram efusivamente Estes esgotados 24 segundos Por parte a Biela-Rússia E os ánimos a exaltarem-se O árbitro resolve Salomonicamente a situação Uma técnica para cada lado E está resolvida a situação Esta emoção Esta intensidade é boa Mas Portugal terá que também manter a calma Agora é preciso também ter A cabeça Para manter E aumentar esta vantagem Agora é preciso gerir o relógio Esgotar bem os tempos de ataque Trabalhar bem os ataques Eu diria que ainda é cedo Para pensar no relógio Agora é preciso continuar a executar É preciso continuar a defender forte Continuar a executar no ataque E tentar aumentar esta vantagem Mas sobretudo manter a intensidade defensiva Tem sido a chave deste encontro Tomás Barroso Grande passo Diukic vai finalizar A bola não cai Tentou finalizar do outro lado Stefan Diukic Mas a bola não cair Poderá trocar com a bola Leutich atacar o sexto E a sofrer a falta Agora o número 10 da Biela-Rússia Um drible muito incisivo Direção ao sexto Mas os árbitros a não considerarem Que ia para o lançamento E a falta E a falta A não andar lance livres Mas atenção É a quarta falta Da nossa seleção nacional Com 6 minutos para jogar E 4 faltas Rapidamente a Biela-Rússia Vai parar a linha de lance livre E agora a bola esteve dentro Mas não cai Ressalto para Diukic E a bola é da seleção nacional Aquele ressalto também Ias com o Leutich 6 pontos de vantagem Para a seleção nacional 57-51 Bem trabalhado por Nuno Oliveira Ganha a frente e marca Nuno Oliveira Com um trabalho Excelente Nuno Oliveira que Apesar de ser um jogador exterior É um dos jogadores Que tem vantagem na altura Sobre o seu defensor direto E é um jogador forte fisicamente Esta poderá ser uma opção Uma boa opção a explorar A superioridade física De Nuno Oliveira Ali a posto de baixo Nuno Oliveira a trabalhar muito bem De costas para o sexto A rodar e a marcar Para já foi surpreendente Não tem sido uma jogada Que temos visto E agora roubo de bola Arnett Allman Vai até ao fim Está-te afundado Não consegue Em falta da Biela-Rússia Arnett Allman Ia protagonizar uma jogada Impressionante Mas para a Kalski E para o Arnett Allman Procurou O afundanço Em cima de para a Kalski O Arnett Foi com tudo Atacou o sexto Foi para o afundanço Mas o para a Kalski Foi mais forte E Há pouco Tal como há pouco Com o Nuno Oliveira Foi uma boa penetração Do Arnett Mas foi ainda Uma melhor defesa Do para a Kalski Para a Kalski É um jogador muito poderoso Fisicamente Ia parar a Arnett Allman Mas é preciso Esta raça Este querer E a Arnett Parece que está Está ligada à afixe Está com tudo Temos aqui a repetição Da jogada do Nuno Oliveira Aposto de baixo Foi uma forma diferente Conseguir vantagem No interior Já que a nossa seleção Não consegue vantagem Com os jogadores interiores Com os exteriores dentro Consegue É sempre outra solução Mas Mas igualmente válida A equipa da arbitragem A acelerar A seleção nacional Que ainda está Neste momento A falar 59-51 Portugal Igual A maior vantagem Que já teve no jogo Foram de 8 pontos Ainda na primeira parte Portanto voltamos A ter 8 pontos De vantagem E agora Reposição de bola Ai não Lançamento Linha de lance livre Para Stephanie Djokic Sofreu a falta Depois do ressalto E converte Estes lançamentos São full cries Muito importantes Para a seleção nacional É a maior vantagem No jogo 9 pontos Falhou o segundo Mas falta ofensiva O José Silva Empurrou Empurrou o jogador Nuno Oliveira Aliás Falta ofensiva Liutitos com a bola Joga dentro Para a Kalski Ele quer definir Para o Arnett Mas consegue o lançamento É muito complicado Quando a bola chega A esta zona do campo Se ele recebe a bola ali Há pouco Que o Arnett Consiga fazer Para o parar E agora ressalta O ofensivo Para Diokic Outro E agora Arnett Deu para Tomás Barroso Acalmar o jogo Tomás Barroso Em suspensão Bola não cai Mais um ressalto Mas com falta Ali foi um ataque rápido Ao 6º Nuno Oliveira E Stefano Diokic Ganhou dois ressalços Convertidos Tomás Barroso Lançamento 3 pontos Sozinho Não cai E a bola Pertence à Bielorússia Apesar do público Não gostar nada Desta decisão Da equipa de arbitragem Vai conferenciar E a bola É para Portugal Parecia-nos Claramente Para Portugal Parecia Que tinha sido claro O jogador Bielorússia A tocar a bola Para fora Sem dúvida Portugal tem 5 segundos Já repôs a bola Tomás Barroso Nuno Oliveira Outra vez Posto baixo Se for a falta E agora o jogo Parece que só é jogado Naquela zona do campo Bola para José Silva Vai atacar a linha de fundo Vai até ao fim Resalto para Diokic Não consegue finalizar E agora contra-ataque E agora Falta 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 Estefano Diokic Uma falta Que vai originar 3 lances livres Uma falta Algo duvidosa Estefano Diokic Pelo menos daqui Não nos pareceu Que teve assim Tanta interferência No lançamento Mas Assim a equipa de arbitragem O decidiu Está decidido Falha o primeiro lançamento E converte o segundo Falta só Deu dois lances livres Não deu três Portugal vence por seis pontos Sessenta e cinquenta e quatro Menos de cinco minutos Para jogar Vola para Arnete Não cai o triplo Tomás Barroso Escorro salto José Silva Para Diokic E o tempo de ataque E o tempo de ataque esgotado O tempo de ataque esgotado José Silva quis passar para Diokic Quando havia tido finalizado Agora estamos a entrar naquela fase do jogo Decisiva Para além de decisiva É aquela fase em que o cansaço físico E o cansaço psicológico Também começa a fazer-se notar E a equipa que se conseguir manter mais fresca Não só fisicamente Mas também mentalmente Poderá conseguir Conseguir superiorizar-se Portanto Portugal terá que manter a cabeça fresca Portugal terá que manter a cabeça fresca Nestes minutos finais Para agora sim Começar a pensar em gerir Esta vantagem Sem dúvida Portugal precisa de ficar sóbrio Nestes minutos finais da partida 4 minutos ainda É muito tempo de jogo Mas temos de atacar com cabeça Começar a fazer ataques A pensar em ataques mais longos Ataques trabalhados Gerir bem a posse de bola Agora sim Precisamos de cuidar bem da bola Encontrar o jogador sozinho Procurar lançamento fácil Para a calça Na linha de lance livre Falha o primeiro O público tem ajudado e muito A seleção nacional Uma grande pressão Sobre os jogadores Estão na linha de lance livre E converte o segundo Ele que é o melhor marcador da partida E já leva um duplo-duplo Vamos ver se ele vai com a bola Vai receber Tomás Barroso Mila Queiroz Vai assumir o lançamento Não Tomás Barroso Não cai Não cai bola para a Bielorússia Não cai bola para a Bielorússia Receber o bloqueio Miguel Queiroz Recebe o dente Miguel Queiroz E a bola escapa Passa das mãos Tornou para a seleção nacional 3 minutos para jogar 5 pontos de vantagem Vai ser no limite 5 segundos 5 segundos 3 A bola não cai Ressalto para Kudrautsao Que consegue o lançamento E a falta Kudrautsao Que consegue o próprio Ressalto Lançamento Com Falha E Arnett Parece que fica Aleijado Na sequência desta jogada Infelicidade agora Para a seleção Portugal que tem estado bem Nesse aspecto Tem conseguido condicionar A luta nas tabelas Os ressaltos ofensivos Portugal concedeu apenas 6 ressaltos ofensivos 7 agora com este Mas temos conseguido limitar Os ressaltos ofensivos Agora na pior altura possível Um ressalto ofensivo Para a Biela-Rússia Ainda por cima Com falta E 2 pontos E neste momento Para todos os efeitos O apuramento Está empatado Portanto Sem dúvida 3 pontos de vantagem Para Portugal A derrota lá Na Biela-Rússia Foi por 3 pontos Portanto como sabemos E já o referimos Várias vezes Ao longo da emissão Portugal tem que vencer Por mais de 3 pontos Para conseguir o apuramento Portanto neste momento É como se o jogo Estivesse empatado Sem dúvida Portugal Que nestes minutos finais Tem tratado de piorar a bola Já leva 11 turnovers Contra os 17 Biela-Rússia A porcentagem de lançamento Também não tem sido a mais eficaz Sobretudo a linha de lance livre Apenas 62% 3 em 21 E os árbitros A chamarem as respectivas equipas Para dentro de campo Neste momento da partida Os treinadores Quanto mais falarem Que os seus jogadores Melhor A preocupação é imensa Joga-se o acesso À qualificação Para o Mundial 2019 Realizar-se na China E agora lançamento Para Kudrautsao Poderá com este lançamento Colocar a Biela-Rússia Na frente Nessas contas Para o apuramento Temos Fábio Lima De volta à partida No fundo O 5 inicial Mas Com ausência De José Barbosa E Nuno Oliveira Dentro de campo Para substituir O Vaso Oliveirense Miguel Queiroz vai arriscar Kudrautsao Kudrautsao não O gigante O número 9 Para Kauski Pela frente A Festa Nacional Neste momento Ganha por 2 pontos 2 minutos para jogar Está a faltar Algum esclarecimento Ofensivo Agora na pior altura Possível Portugal está Está a perder Algum esclarecimento Alguma objetividade No ataque Lançamento E cai E cai o lançamento 3 pontos De Vabi Sevic Cai E a Bela Rússia Passa para a frente 61-100 Portugal neste momento Perde por 1 ponto Mas é como se perdesse Por 4 Sim, neste momento É de 5 pontos Exatamente Temos de conseguir Um parcial De 5 pontos Positivos Para Para conseguir o apuramento Ainda é É mais do que possível 2 minutos Dois minutos Há muitas Postos de bola Mas é preciso Acerto Sim, agora tem Faltado o esclarecimento Aquela agressividade Mas com a objetividade Que tivemos ao longo Do jogo Agora está a faltar Os jogadores portugueses Agora estão a ser Pouco objetivos Pouco esclarecidos Não estão a Estão a jogar E a deixar esgotar O tempo de ataque Mas estão a fazê-lo Sem conseguir Criar desequilíbrios Sem conseguir fazer Nenhuma movimentação Ofensiva Muitas vezes Esgotam o tempo Com apenas Uma movimentação Sem movimentar a bola Sem rodar a bola No ataque E está a faltar Essa eficácia É preciso criar Dificuldades A Bielorússia E a saída De Miquel Queiroz E a entrada De Tomás Barroso Prevê isso mesmo Fábio Lima Com a bola Nuna Oliveira Vai receber o bloqueio Da Arnete Já ultrapassou Vai até ao fim Muito apertado Dá para Arnete Arnete vai tentar De três A bola não cai Ressalto para Nuna Oliveira E agora muito Muito bem defendido Por parte da Bielorússia A conseguir o roubo De bola No arranque Para o drible Fábio Lima Tempos decisivos Para a Seleção Nacional Falta Tomás Barroso Equipa de arbitragem A considerar Que o base Da Seleção Nacional Fez falta E a quinta falta Da Seleção Nacional E é uma falta Que coloca já A Seleção Bielorussa Na linha de lance livre Portugal está Desde os seis minutos Com quatro falta E agora faz A quinta Miguel Queiroz Vai entrar na partida Arnete Allman Saiu Destinic converte o primeiro Esperemos nós Que Stinic tenha dificuldade Neste segundo A bola não cai Ressalto para José Silva Dois pontos de diferença Menor Oliveira Até ao fim E saca a falta Menor Oliveira Consegue a falta E não esgotou Muito tempo de ataque Ou seja A Seleção Nacional Tem um minuto e cerreto Para recuperar Agora será preciso Fazer algo que não é fácil Que é Atacar rápido E bem E bem Exatamente Converte o primeiro É importante Que marque o segundo Tamanho Aliás é essencial E cai o segundo Bem Agora antes de atacar É preciso defender Agora é preciso defender O basquetebol É um jogo Com dois lados E uma equipa Ataca e defende Consecutivamente Ao longo do jogo inteiro Agora é preciso defender É preciso atrapalhar A Bielorússia E Liutich com a bola Passos Passos de Liutich Posso de bola para Portugal 45 segundos Posso jogar 62-62 Parakowski vai entrar Dentro do jogo O treinador da Bielorússia Está irritado com o número 15 Ele próprio está irritado Sem maniuc E agora Márcio Lançamento de 3 pontos Dos dois Parece que vai ser de dois Nuna Oliveira Não consegue Ia fazer a falta Eu ia dizer Respondendo à tua pergunta Que agora era preciso marcar Fosse de dois Fosse de três O mais importante era marcar Até porque ainda Ainda havia tempo Depois para fazer Outro ataque Portanto não seria preciso Forçar um lançamento De três pontos Nuna Oliveira Arriscou O sumiu lançamento E não foi feliz Na concretização Falha o primeiro Falha o primeiro Paliachuk Vai para o segundo E converte A seleção nacional Precisa rapidamente De pontos No mínimo Para o prolongamento Forçando o prolongamento A seleção E converte o segundo E desconto Para Mário Gomes Seleção nacional Mário Gomes Perder o desconto Tempo Márcio O tempo começa a esgotar Se a seleção Precisa de pontos Sim Dezessete segundos Para jogar Perdemos por um Portanto agora Teremos que Conseguir marcar Quatro Ou cinco pontos E não sofrem nenhum Nestes Dezessete segundos Que restam Portanto Não quero ser pessimista Mas não está A situação não está fácil Para a seleção nacional Para já Vamos ter que Conseguir marcar Seja de dois Seja de três Vamos ter que conseguir Marcar rapidamente Vamos ter que conseguir Um sexto O mais rápido possível E depois Tentar roubar uma bola Não conseguindo roubar uma bola Fazer falta E esperar que A Biela Rússia falhe Vai ser um jogo De paciência Um jogo complicado Mas para já O mais importante É marcar rapidamente Para esgotar pouco relógio Até porque Daqui a bocado A seleção nacional Fica sem descontos de tempo E não pode preparar De maneira tão Fácil Os seus ataques Para Miguel Queiroz Nuno Oliveira Penetração E até o fim Roubo de bola Para a Biela Rússia E o jogo parece Que vai acabar E o árbitro A sinalar Uma falta Sobre o Liutich E as esperanças Da seleção nacional Em apurar-se Para a qualificação Para o Mundial Estão cada vez mais longe Nove segundos Desvantagem de um ponto Dois pontos A equipa de arbitragem Pede ao banco Da Biela Rússia Para se acalmar E o Liutich Desconverte o segundo Portugal tem urgentemente De marcar pontos Nuno Oliveira Com a bola Fábio Lima Vai tentar de três E sofre a falta Tem direito A três lance livres Pode ser que ainda Dê para empatar o jogo Sendo que faltam apenas Dois segundos Para a partida terminar O apuramento Para a próxima fase Está muito Muito longe E agora E empata o jogo Fábio Lima consegue Empatar o jogo Com apenas dois segundos Para se jogar Não vai ser fácil Para a seleção nacional Neste momento A seleção nacional Prepara Os últimos dois campos Da partida Não será nada fácil Conseguir alcançar O objetivo Apuramente para o Mundial 2019 Reposição de bola Para a Bela-Rússia Ainda temos jogo O jogo está empatado Parece que vamos A prolongamento Abre-se 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 E agora, E agora, já que estamos aqui no prolongamento, depois dos três lances livres, convertidos por Fábio Lima, parece que vamos ter prolongamento. Enquanto tudo parecia perdido para a Seleção Nacional e cada vez mais complicado. É isto que chega aí o prolongamento. E agora, o jogo até ao fim da Seleção Nacional. Não conseguindo os quatro pontos de vantagem, uma vitória por mais de três, este é o melhor resultado possível para a Seleção Nacional. A verdade é que o jogo de basquete só acaba... E agora Portugal consegue a posse de bola. Cinco segundos. O jogo de basquete tem que acabar com uma vitória ou com uma derrota. Não acaba com um empate. E com este empate, Portugal consegue mais cinco minutos de jogo e tem mais cinco minutos para tentar a vitória por esses quatro ou mais pontos. É importante explicar lá para casa. É um bocado difícil de perceber, mas Portugal, se tivesse ganho no tempo regulamentar por dois pontos, perdia. Mas dado que empatou, ainda tem hipótese de ganhar e de concretizar e de cumprir o objetivo do apuramento para o Mundial de 2019. Exato. A questão é que isto não é uma eliminatória a duas mãos. Exatamente. O resultado, os pontos, a margem de vitória serve para o desempate, para o caso desempate, mas isto é uma fase de qualificação por grupos. Este grupo de Portugal é composto por três equipas e passam as duas primeiras. E passam as duas primeiras, serão as equipas que tiverem mais vitórias e mais pontos. No caso das equipas terminarem com o mesmo número de vitórias, que é o que acontece, Portugal vencer hoje, Portugal e Bela-Rússia terminam com uma vitória cada uma e aí então iremos à diferença de pontos nos jogos entre as duas equipas para proceder ao desempate. E agora o Nuno Oliveira, contra-ataque, vai acalmar, vai debaixo a Fábio Lima, vai arriscar de três. Bomba! Bomba do Fábio Lima! Grande partida do Internacional Português. O jogador do Cabo Madeira está a fazer uma grande partida e a concretizar mais o lançamento exterior. Foi ele que colocou a partida empatada para ir para o prolongamento. E só para terminarmos a explicação sobre o apuramento, o que conta não é o resultado no tempo regulamentar, portanto isto não é uma eliminatória a duas mãos, mas sim o resultado final do jogo. E como tu disseste há pouco, nos jogos de basquetebol não há empates, os jogos têm que terminar com uma vitória, portanto enquanto não houver um vencedor, se o jogo termina empatado, há prolongamento até ser encontrado um vencedor. O resultado desse jogo, depois poderá servir ou não para o desempat? Exatamente. Mas para já, este jogo é para ser jogado até o fim. E neste momento... Está tudo dentro... E agora mais uma bomba! Nuno Oliveira! A trabalhar e com mais um grande lançamento. Portugal neste momento a acordar, a acordar e o pavilhão, o doutor Mário Muxi em Coimbra, também está a apoiar a seleção, nesta grande partida. Diokites, a defender muito bem, o lançamento de Pagliashuk, e agora o Nuleveira a conduzir o ataque. E destacar esta moldura humana. Impressionante. O apoio à nossa seleção. Bem jogado! Diokites vai finalizar, mais dois pontos! E agora a Belo Horizonte a pedir desconto de tempo. A Belo Horizonte também pede desconto de tempo. Oito pontos de diferença. 77-69. Neste momento a seleção nacional consegue o objetivo, passar para a próxima fase de qualificação. Portugal volta a ter oito pontos de vantagem, agora já com menos de três minutos para jogar, portanto poderá ser uma vantagem decisiva. Portugal entrou muito bem neste prolongamento, aquele final de jogo, aquela recuperação, e terem conseguido empatar o jogo, e conseguirem estes cinco minutos extra para conseguir o objetivo, parece que motivou a equipa. A equipa nacional entrou muito forte neste prolongamento, e conseguiu em pouco mais de dois minutos, conquistar oito pontos de vantagem. Isto tudo parecia perdido no final do quarto período, quando a seleção não estava a conseguir alcançar a vantagem necessária de quatro pontos para garantir a próxima fase de qualificação. O empate na partida conferiu este prolongamento na partida. e um parcial de 9-0 da nossa seleção. 8-0 aliás. Para a vice-a-vite com a bola, dá para ali o títio, vai tentar o lançamento, com o grato de sal, e a bola cai. Cai o lançamento, 5 pontos de diferença. Isto é silva com a bola. Vai até ao fim, já passou por cuidado de sal. É desarmado. Bola para o Nuno Oliveira. Vai assumir o lançamento. Não consegue. Ressalto. E mais 10 segundos de ataque, mais ou menos, para a seleção nacional. Até ao fim. Nuno Oliveira cai. E o lançamento não cai. Mas conseguiu sacar a falta Nuno Oliveira. Ele que também tem feito um grande jogo. Neste momento, Arnett Allmann, 10 pontos, 5 ressaltos. Nuno Oliveira, 13 pontos, 7 assistências e 4 ressaltos. Fábio Lima, 16 pontos, 6 ressaltos. E Miguel Queiroz, com 11 pontos. A seleção nacional, neste momento, a contar com a prestação destes jogadores, que têm sido essenciais, para a causa que a sua influência tem parado, têm sido paradas pela nossa seleção. e agora o Zetínico sozinho, dá para o Liotic, consegue mais 2 pontos. Neste momento, apenas 3 pontos, para as duas equipas. 3 pontos não chegam para a seleção nacional. José Silva, lançamento 3, não cai, ressalto para o Miguel Queiroz. Mais, mais um ataque para a seleção nacional, o Nuno Oliveira já passou por 1, vai até ao fim, mas não, conseguiu sacar a falta. É fundamental converter este lance livre, Márcio. Neste momento, é fundamental converter... Tudo e mais alguma coisa. Neste momento, é fundamental converter lances livres, lançamentos de 2, de 3, todas as oportunidades. Converte o primeiro. Portugal tem estado bem nos ressaltos ofensivos, de forma algo incaracterística, não é propriamente o forte da seleção. E converte o segundo. Mas temos conseguido, várias segundas oportunidades. Portugal consegue contrariar a falta de centímetros. E agora, Liutich, a forçar a penetração e a conseguir a falta. 1 minuto e 12 para jogar, Miguel Queiroz, ou Arnett Allman, resta saber a quem é a falta, foi aprovado. Particinou a falta ao Arnett. Ao Arnett, porque, em caso, Miguel Queiroz faça mais uma falta, é excluído. Já está no limite. Muitos jogadores com problemas de faltas. Muitos jogadores no limite. E Liutich desconverte os dois. E desconto de tempo. Desconto de tempo. Não, aliás, substituição. Arnett Allman saiu para dar lugar a Tomás Barroso. Nuno Oliveira com a bola. Ele que tem feito um jogo impressionante. A carregar a equipa. José Silva com a bola. É para Fábio Lima. Vai tentar de 3. Não cai. Ressalto para Stinic. Depois do toque de Parakaski. Último minuto. E voltamos aos 3 pontos de vantagem. Voltamos à estaca zero. Último minuto. 3 pontos de vantagem. E agora com o Draco. Ao forçar o contacto com José Silva. Stinic com a bola. E turnover. Tomás Barroso com a bola. Miguel Queiroz sozinho. Vai tentar de 3. Tomás Barroso. Não cai. Miguel Queiroz tinha o caminho livre para o sexto. Mas decidiu passar para Tomás Barroso. Que foi o lançamento de 3 pontos. Foi a quinta falta do Miguel Queiroz. Miguel Queiroz neste momento está fora da partida. Miguel Queiroz que teve ali uma oportunidade. Não quis aproveitar o lançamento. Portugal não precisávamos dos 3 pontos. Bastávamos os 2. Coletávamos os 3 pontos. O Draco só converte o primeiro. E não converte o segundo. E não converte o segundo. 10 segundos para jogar. José Silva vai até ao fim. Não consegue. Arnett. E a bola da Bela-Rússia. O José Silva queixa-se de uma falta. Mas a bola é da Bela-Rússia. Com pouco mais de 10 segundos para atacar. O José Silva foi até ao fim. Mas não conseguiu converter. Agora temos aqui uma situação curiosa. Porque a Bela-Rússia perde por 2. Se converte os 2 lançamentos. Exato. Empata o jogo. Empata o jogo e continuamos dentro do jogo. Portugal terá mais 5 minutos para conseguir vencer. Para tentar vencer por mais de 3. É capaz de ser um contra-acense. Mas é verdade. Poderá falhar propositadamente um dos lances livres. E não se importar de perder o jogo por 1. E tem o apuramento garantido. Mas a verdade é que ainda faltam 5 segundos. E um lançamento de 3 pontos para dar a vitória a Portugal. E marca o primeiro. Mas atenção que os jogadores da Bela-Rússia estão a avisar. Exatamente. Porque se ele empata o jogo. Portugal não lança. Exatamente. E joga mais 5 minutos. Agora vai falhar. Claro que vai falhar. Exatamente. Falhou o lançamento. Agora tem Portugal a oportunidade. De marcar 3 pontos. E vencer o jogo por 4. Exatamente. Agora faltam 5 segundos. Não. 4 segundos. 4 segundos e 18 centésimos. Mas era um dilema para a Bela-Rússia. Se empatasse o jogo. Portugal quase de certeza que não iria tentar vencer. E preferia ter 5 minutos. Para conseguir uma vantagem superior a 3. Falhando o lance livre. Dá a oportunidade a Portugal. De tentar um lançamento de 3 pontos. E poder vencer por 4. E o próprio Paracauz. Que até estava confuso. Num segundo lance livre. E forçou o erro. E o próprio deve ter hesitado sobre. Exatamente. Qual a melhor opção. Aliás. No final do 4º período. A própria seleção da Bela-Rússia. Parecia que não estava a perceber muito bem. O facto de levar o jogo para prolongamento. A seleção nacional prepara. Aquilo que pode ser o último ataque desta partida. Também há outra hipótese. A seleção nacional sofrer uma falta. E marcar apenas um lance livre. Para forçar mais 5 minutos. Há muitas hipóteses. Mário Gomes optar por colocar Tomás Barroso, Fábio Lima e José Silva dentro de campo. Com certeza para sair um lançamento de 3 pontos. Ou para forçar em uma possível falta. Nuno Oliveira vai receber. Vai lançar. Não cai. E acaba a partida. Acaba a partida. Acaba a partida. E a seleção nacional. Numa exibição. De muito querer. De muita vontade. Não consegue a vitória. Melhor. Consegue a vitória. Mas não o suficiente. Para passar à próxima fase de qualificação. Tendo apenas ganho a partida. Por um ponto. 79. 78. Após prolongamento. E neste caso. A Bielorússia é a equipa que passa. Podemos ver os jogadores da seleção nacional. Bastante tristes. Deram tudo dentro de campo. Uma exibição muito meritória. José Silva ainda pretende justificações perante a equipa de arbitragem. E a Bielorússia faz a festa. Um grande jogo de basquete de gol. Com muita emoção. Mas que não saiu de acordo com as expectativas da seleção nacional. Mas um grande trabalho. O de Fábio Lima no final do quarto período. E Nuno Oliveira que fez uma partida enorme. Uma partida gigante. Destaques para... Fábio Lima. 16 pontos. 6 ressaltos e 3 assistências. Nuno Oliveira. 15 pontos. 4 ressaltos e 7 assistências. Mila Queiroz. 11 pontos. Arnett Allmann. 10 pontos e 5 ressaltos. Tomás Barroes 8 pontos. E José Silva 9 pontos. A seleção nacional que termina assim. O seu percurso durante este verão. E Pedro Pinto. Um jogador que se lesionou ao longo da partida. A aparecer aqui. De moleta. Certamente. Muito desagradado por não poder ajudar a seleção nacional. Mas estes foram os destaques da partida. E dentro de momentos passamos em missão para o Mácio Martins. Que vai ter o prazer de falar com o Parakowski. Sobre este jogo. E mais tarde. Uma entrevista com um elemento da seleção nacional. Da nossa parte aqui é tudo. Muito obrigado pela sua companhia. E não deixo de acompanhar a FPB TV. Que em Outubro inicia as transmissões do jogo da Liga Placar. E da Liga Feminina do Básquetbol. E da Liga Feminina do Básquetbol.